Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Carla. Meu nome está aqui, né? Aqui é o Carla Douglas. Eu sou uma das fundadoras de Carlotas e eu vou começar falando rapidamente o que é Carlotas. Carlotas é um negócio com propósito social que busca expandir o diálogo sobre empatia, o respeito, a desconstrução do perfeito, a potência da diversidade e da inclusão, através da arte, da ludicidade e do diálogo e tudo mais que a gente pode fazer com esses ingredientes. A gente fez isso de diversas maneiras, dentre elas oficinas, programas, para empresas, escolas, temos livros, jogos, muito conteúdo, é muita coisa. Para saber mais, vai lá no carlotas.org para checar tudo o que a gente faz. E, como de costume, deixa eu dar oi para a minha chefa maravilhosa que vai apresentar os nossos super convidados. Oi, chefa! Tá no mute! Acontece toda hora! Olá, eu sou Fabílio Thierry, sou cofundadora de Carlotas. E hoje a gente vai estar com o Matheus Felipe, o Leandro Ziotto, a Jasmine Alves, a Vanessa Raquim, Camila Batista, a doutora Nátaly Malveiro, o Beto e a Amanda. A Casa Florescer é um espaço de acolhimento para mulheres trans e travestis que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. Essa vulnerabilidade, ela vem de longa data, de várias narrativas de violência familiar, violência social, falta de educação, falta de emprego, falta de sonho. Porque muitas vezes a sua família não consegue entender o que ser uma pessoa diferente daquilo que foi imposto ao seu gênero quanto nascimento. Então a casa funciona 24 horas, atende 30 mulheres que vieram dessa situação de violência, com uma faixa etária bem diversificada, com uma cultura plural, porque eu tenho meninas aqui de Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, que migraram para São Paulo na busca de um corpo perfeito, de um trabalho, de uma oportunidade de ser quem você é. Tem tantas coisas para serem conquistadas ainda por esse grupo e a dignidade é básico. A gente não deveria ter que lutar por isso, deveria ser dado a nós. Então a gente em Carlotes, trabalhando empatia, trabalhando respeito, é muito em busca disso. É possível sonhar, porque o sonho que sonha sozinho acaba sendo só mais um sonho. E o sonho junto se torna realidade. A gente tem uns mitos quando a gente fala de violência de gênero. Primeiro, o agressor, o homem autor de violência de gênero, ele normalmente é um bom homem. É um homem que trabalha, é um homem que tem emprego, é um homem que mantém a família, ele tem amigos, ele se relaciona bem com as pessoas. E isso é uma coisa que dificulta muito a mulher a se identificar como uma vítima de violência de gênero. Porque ela fala, puxa, mas ele é bom pai, ou ele é provedor, ele trabalha. Será que o problema não sou eu? E aí entra esse outro lado da violência de gênero, que é muito típica, da vítima não se reconhecer como vítima. São pequenos atos sutis de violência e de machismo que constroem tudo isso que a gente está vivendo e que leva a milhares de mortes de mulheres. E quando a gente fala em migração, a gente tem de tudo. Pessoas que migram por necessidade, pessoas que migram porque casaram com alguém e vão mudar de país, pessoas que migram por interesse de viver numa nova realidade. Mas, de fato, sempre que você se muda e você vai se estabelecer num novo lugar, tem toda uma questão de adaptação, de integração. E aí, quando você começa a olhar isso desde a perspectiva da empatia, você vai perceber que tem muitos desafios. Então, essa perspectiva mesmo de começar do zero, ela é muito, muito discutida dentro da organização. E como que está a situação dos povos indígenas no Brasil? A gente não tem uma formação sobre quem são esses povos, onde eles vivem, o que a gente tem de informação sobre eles. Parou lá em 1500, lá na nossa escola, lá na sala de aula, quando a professora falava, ah, sabe, os índios, eles viviam aqui, eles caçavam, eles plantavam. O que a gente aprendeu mora no passado. Então, a gente acaba não tendo muito conhecimento. São mais de 300 povos no Brasil. Tem mais de 270 línguas no nosso país. O Brasil é um dos territórios com maior sócio biodiversidade do planeta. A gente nasce num país com indígenas espalhados por todo o território e a gente não sabe nada, né? Porque não foi trabalhado isso em escola, em universidade, ou foi de maneira insuficiente, ou foi de maneira equívoca, né? Oh, oh, moça, não fale mal, eu gosto dele, é assim. Oh, oh, moça, não fale mal, eu gosto dele, é assim. Eu só queria reforçar o quanto é importante a gente manter esse espírito de criança dentro da gente. A Jasmine tem muito de adulto, ela tem uma percepção de justiça muito madura, mas ao mesmo tempo ela tem esse lado de criatividade, do brincar, do dançar, das artes, da dança, enfim, da música dentro dela. Isso torna a vida mais colorida, como ela mesmo falou, né? E a gente pode carregar isso pro resto da vida, né? É muito importante a gente manter esse nosso lado criativo, que é muito bem da criança, então, que a gente se inspire. A revolução das mulheres é pra fora, é pra lutar por conquistar espaço, voz, fala. A revolução do homem é pra dentro. O homem não tem nada que se empoderar. O homem precisa se reposicionar nos lugares e espaços públicos e privados que ele já ocupa. Você muito bem pontuou problemas complexos não são resolvidos assim facilmente, né? A gente tem uma longa jornada, mas com um pouquinho de boa vontade e pequenas ações, eu acho que esse é o mais importante, né? Ser pai, ser homem, é uma construção social, não tem nada a ver com o genético sexo. Não dá pra gente falar de equidade de gênero enquanto a nossa sociedade naturalizou as mulheres no papel de cuidado. Não há nada na biologia que impeça os homens de cuidar. Eu sempre falo que meu papel como missionário da inclusão vem como uma forma da gente poder ampliar o nosso entendimento sobre pessoas, sobre humanidade. Falar de inclusão é trabalhar com humanidade, não tem outro significado maior. É a gente poder se desconstruir e aprender uma temática que é nova. Então é uma pauta muito sensível, porque a gente ali está lidando com a ignorância da sociedade ainda sobre esses grupos e ao mesmo tempo sobre o sentimento que essas pessoas têm. Se a gente não dialoga sobre isso, fica difícil avançar na sociedade com a pauta. Porque a gente ainda vai continuar vivendo numa sociedade que vai olhar e discriminar pessoas LGBTs só por ser quem ela é. Então a gente precisa desconstruir um pouco o nosso pensamento. Porque talvez eu não me permiti durante a minha vida conhecer pessoas LGBTs para entender que são pessoas como qualquer outra. Quando a gente bateu o nosso 30 minutos de conversa, infelizmente a gente tem que terminar. Obrigada a todo mundo que assistiu, que ouviu.